Rapaziada, sem muito lero lero, eu já vou mostrar os midis deste novo pack pra vocês E eu vou mostrar aqui sem nenhuma super produção, sem escolher uma música e deixar masterizada Eu já vou colocá-los na prática aqui, porque eu quero que você sinta o poder desses midis com o mesmo preset Então eu vou usar o mesmo preset em todos eles, é um preset do D.Va aqui É o Noize Plug After que eu criei há um tempo atrás E agora a gente vai dar uma analisada nesses midis, né, desse pacote aqui Então olha só, todos eles têm a tonalidade, né, esse aqui tá em dó sustenido menor E aí basta você colocar aqui, arrastar pra sua música, se você quiser trocar essa tonalidade Basta você escolher, selecionar todos, pega a nota aqui que tá em dó e põe na nota que você quiser Nesse caso aqui eu vou deixar em dó E a maioria dos midis, eles já vêm com uma harmonia meio que completa, assim Então ele vem com uma linha de baixo, aqui embaixo, às vezes um harpe em cima, às vezes uns acordes no meio Então você tem uma ideia completa de uma música com apenas um midi Então são 50 ideias aqui pra você explorar E se você pegar o pacote mais completo vem 70 midis, então vem 20 a mais além de outras coisas extras Olha só Aí você faz umas automações Vou mostrar tudo com o mesmo preset, tá Pra não ter uma super produção aqui, pro negócio ficar honesto Essa análise aqui Eu vou pegar um outro aqui Agora imagina isso aqui com outro preset de baixo Fazendo um baixão bem louco Irado né Eu acho que eu não vou mostrar todos porque são muitos né Mas vamos escolher uns bonitão aí Vou colocar um kick e um clap aqui só pra dar um tchan Perfeito pra melodia em tecno Mas claro, você pode usar em outros gêneros também Olha esse aqui Cara, é uma música completa isso aqui Pra você desenvolver Pra você desenvolver E aí claro, você pode alterar a sua maneira Mudar a tonalidade, mudar algumas coisas Deixar com a sua cara Essa aqui é a sua melodia né Põe um baixão Vamos ver esse outro aqui Cara, eu confesso que eu tô com um dó de entregar esses mitos aqui Tem um álbum completo aqui Se você escreve um álbum Com esses mitos aqui faço Todos os Riot Free Estamos só no sete hein Tá com tempo aí? Quer ouvir mais? Vamos ouvir mais Puts Meu Deus Meu Deus Olha isso Imagina isso É só escolher um timbrão Que casa bem Depois a gente pode escolher outros timbres aqui também Pra ver como é que fica Olha isso Que demais Que demais Esse aqui em lá menor É que eu não Eu não quero demorar muito aqui Mas eu poderia dividir Cada mid desse aqui Você pode dividir em três né Colocar um preset pra baixo Um pra esse arp aqui de cima O melhor de tudo é o preço né Eu tô dando isso aqui De presente quase né Quase de presente E olha É difícil Eu tenho muitos midpacks aqui É difícil achar um tão Útil como esse aqui Lindo Todos os midis Você vai poder usar tranquilamente Isso aqui é a harmonia inteira né Tem um arp aqui em cima Uns estéticos aqui embaixo Um sol aqui Coisa linda demais Aqui cara Aqui é elite Estamos só no 16 hein Espero que você já esteja convencido Nesse momento Tá sem inspiração Pega um mid desse aqui E desenvolve Não tem um jeito melhor De aprender teoria musical Porque você aprende na prática Como o que realmente funciona Melodias assim Que não deixam Não ficam atrás De qualquer artista Da Afterlife Incrível né Tem umas mais simples Só o arco Só o arco né Só a melodia Nossa Que legal Nossa que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Ah, que demais. Que louco, hein? Pergunta e a resposta, né? Isso aqui é só o Stabzão. Uma coisa mais séria. É isso. É feita a track. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Parece que você usa outro synth, né? Então eu coloquei no mesmo MIDI pra... São 50 vezes mais vale pra esse tempo. É lindo ou não? Se você não achou lindo... Até o Kerox curtiu meu story que eu postei esses MIDI aqui. É lindo ou não? É muito complexo, né? É muito moderno, né? Estilo Afterlife. São acordezinhos, né? Toda a minha melancolia escorrendo pelas veias sonoras. Eu vou fazer uns 50 já. Eu vou fazer uns 50 já. Então eu vou fazer uns 50 já. Sério. Meu Deus do céu, cara. Lindo. Não mais lindo que o outro. Desculpa. É isso. É lindo. Beautiful. Coloca o de synth que você quiser aqui. Olha que da hora é isso. Mais driving, né? Nossa, chegamos quase nos cinquenta, hein? Não ia mostrar todas. E no plano master, você tem acesso a mais vinte, né? Nossa. É isso. Ok. Olha que Jr. Esse aqui é o 51 Esse aqui só quem tiver no plano master Vai levar Olha isso Vou duplicar o kick bass Olha que grandão esse A história é completa Não, não vou duplicar o kick bass Vou dar mais No break Olha esse aqui em tom maior Que interessante Mais com uma cara mais feliz Assim, mas ainda melancólica Fiz alguns em tons maiores Mais cara de Melody Houses Cara de Beethoven, né? Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau. Tá bom, vou parar. Acho que você já tá convencido, né? Que demais! Que experiência foi criar esse banco de mídia aqui pra vocês. E agora a grande surpresa, né? Que já não deve ser surpresa se você rolou a página. Esse banco vai ser entregue pra você os 50 primeiros mídia aqui, que é o pacote básico, por R$10. Apenas pra alguns felizardos que serão os primeiros dessa promoção, a gente vai entregar por R$10. E aí tem um plano master que custa R$39,00, se eu não me engano, acho que é R$39,00, que vem mais 20 midis, 50 presets, mais uma masterclass, mais um pacote de kicks de Melodic Tecno e tudo isso por R$39,00. Então, tá muito barato, mas vai durar muito pouco. Eu te espero lá do lado de dentro, espero que esse banco te inspire e quero ouvir suas produções. Me marca lá no Instagram depois pra eu ouvir o que você fez com esses midis aqui, beleza? Tamo junto, é nóis e boas produções!